Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta. Mais um vídeo rápido de bate-papo, sem muito corte, porque é uma continuação do grande hype que estamos tendo nos últimos tempos de várias coleções que a Wiza está lançando. Hoje vamos falar sobre O Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média, ou The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, em inglês. A gente já sabe que essa coleção vai ser lançada em junho, já temos as datas aqui, a gente vai falar mais um pouquinho, porque tem várias datas agora certas de lançamento, pré-release, etc e tal. Começo dos previews, mas hoje tivemos uma live lá no canal da Wizards, com o Blake Rasmussen, onde a gente teve o first look da coleção. O que é o first look? É exatamente o que a tradução diz, né? É o primeiro olhar sobre essa coleção, é onde ele vai dar aquele gostinho, tanto para os fãs, os jogadores, mas também para os lojistas entenderem o que está por vir, e aí já poderem se programar para entender o quanto de hype vai ser em cima da coleção, valores, etc e tal. Uma coisa que é importante, a gente tem muita novidade, muitas cartas foram reveladas, um pouco mais de detalhes sobre alguns produtos, mas uma coisa que chamou a atenção, o Blake falou isso em live, e eu acho muito importante trazer aqui para vocês, é O power level da coleção do Senhor dos Anéis não vai ser um power level igual a das últimas coleções de Modern Horizons. Se você chegou agora de paraquedas e não está sabendo mais detalhes sobre a coleção do Senhor dos Anéis, deixa eu explicar para vocês, tá? Agora na metade do ano, em junho, eles vão lançar essa coleção, que ela é voltada para o formato Modern, tá? Que é um formato aí bastante antigo, agora já está bem antigo, né, do Magic, valendo quase metade aí das coleções, acho que talvez até mais, né, do começo dos anos 2000 para cá, só que é um formato que ele passou a se tornar um formato caro, um formato que não rotaciona, então às vezes ele fica muito estático, e a Wizard resolveu, nos últimos anos, lançar produtos específicos para esse formato, chamado Modern Horizons, por dois motivos. Primeiro, para vender mais produto, e segundo, para dar um agrado para os fãs desse formato. Então, a gente teve o Modern Horizons 1 há quatro anos atrás, não, há... é, talvez tenha sido há quatro anos atrás, foi bastante tempo, acho que foi em 2019 ou 2020, eu acredito que tenha sido em 2019, e o Modern Horizons 2 em 2021, tá? E aí, esse ano, a gente teria, seria o ano, entre aspas, do Modern Horizons 3, mas aí, ao invés disso, eles estão lançando o Senhor dos Anéis. É, essa coleção, ela vai valer para o Modern, obviamente, para todas as coleções mais antigos, todos os formatos mais antigos, como Legacy, Vintage, etc, e, obviamente, para o Commander. Então, obviamente, essa coleção é muito feita com o olhar voltado para os colecionadores e para os comandeiros. É, o Power Level dessas últimas duas coleções de Modern foi muito alto, e hoje a gente tem cartas muito caras. Assim, muito caras mesmo para jogar. Tanto que, se você quiser entrar no formato hoje para jogar competitivamente, cara, você vai gastar muito dinheiro para montar um deck. E, o que o Blake disse é que ele não quer, eles não vão nesse caminho, né, nessa direção, com o Senhor dos Anéis. Então, o que a gente pode esperar é que, provavelmente, aí, o que eu estou imaginando, é que haverão algumas cartas que vão ser legais, que podem, com certeza, ver jogo no Modern. Algumas, bem poucas, provavelmente, se ver muito jogo, vai ser muito, muito, muito cara. Mas, a coleção como um todo, eu acho que não vai ser uma coleção muito cara, como foi as últimas duas Modern Horizons. Eu acho que o hype dessa coleção vai estar muito maior pelo colecionismo e pelo Commander do que pelo próprio Modern em si. Dito isso, vamos aos assuntos, tá? Primeira coisa, o Um Anel. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para vocês, para ficar bem grande. Pronto. Um Anel foi a primeira carta aí spoilada, e eu adorei, né? Muita gente ficou falando sobre o Um Anel ser o Sol Ring, e, na minha opinião, não fazia sentido, né? Muita gente também especulou que fosse um equipamento. Eu também achei que poderia ser, até porque o Anel, você usa ele, então, faria total sentido o seu equipamento. Mas, nesse caso aqui, ele é apenas um artefato lendário, que custa 4, é indestrutível. Ele tem proteção contra tudo até o seu próximo turno, então, não pode tomar bounce, não pode ser exilado. E, até no começo da sua manutenção, você perde um de vida para cada marcador de fardo, né? No filme, fala muito isso, né? O fardo que o Frodo tem em carregar o Anel. E a mecânica dele é incrível. Você vira, coloca o marcador de fardo dele, e compra uma carta para cada marcador de fardo. O que isso quer dizer? Quanto mais o Anel estiver te dando poder, mais ele vai estar tirando de você, ali, da sua vida. Mais fardo você vai ter ao carregá-lo, e mais vida você vai perder. Cara, eu achei impecável essa mecânica, assim, impecável, de verdade. Eu só não gostei muito dessa ilustração, achei um pouquinho fraca. Mas teremos outras versões, vamos falar mais pra frente. Aí a gente vai ter o Frodo, Sauros Bane, que ele traz uma mecânica engraçada. Engraçada não, curiosa. É, paga dois, se ele é um cidadão, ele vira um scout, né? Poder e resistência a dois, três, lifelink. E aí, se ele for um scout, você pode pagar três pretas, e aí ele vira um rogue, ou seja, um ladino. E aí, toda vez que essa criatura causa dano de combate a um jogador, aquele jogador perde o jogo se o anel tentou você quatro ou mais vezes. E aí você pergunta, meu Deus, Thiago, o que é isso? É uma mecânica que a gente vai ter nessa coleção de tentação. Então, várias coisas, várias cartas, várias sinergias vão fazer com que o anel tente você. A gente provavelmente vai ter um marcador de tentação, algum token, alguma parada desse tipo. E a gente vai marcando, e as cartas provavelmente vão ter habilidades de quando o anel tentou você, X vezes, elas fazem alguma habilidade. O Frodo já mostra isso. O Sam, eu gostei bastante da carta. Ele é um custo 2, 2, 1 flash. Pena que não é humano, né? Ele é um halfling. Peasant, peasant. Enfim, pessoas que sabem falar inglês, digam aí como é que se fala essa palavra. Peasant, peasant, peasant. Ele entra em campo de batalha, você escolhe até uma permanente alvo no cemitério, que foi colocada lá do campo de jogo nesse turno, e você devolve pra sua mão. Então, cara, o Sam, o salvador, né? Depois eu não vou falar muito sobre todos esses flavor texts aqui, mas depois eu sugiro vocês darem uma olhada nos flavor texts, né? Que são esses textos que vêm embaixo das cartas, que estão sensacionais. E aí, mais pra frente, a gente tem o Gollum, né? Esse Gollum que tinha sido licado há pouco tempo, então a gente pode falar oficialmente dele agora. Custo 2, 3, 1. Quando ele deixa o campo de batalha, o anel tenta você. E aí você pode pagar um, sacrificar uma criatura e devolver ele do seu cemitério pra sua mão. Só ativa como feitiço. Achei. Meio fraco, mas eu honestamente não sei se o Gollum realmente é uma criatura forte, sabe? Não sei se eu gosto dessa mecânica. Talvez existam outros Gollums, porque a gente já sabe também que vai ter mais de uma versão de cada um dos personagens principais. Vou falar de um deles daqui a pouquinho. Agora, a Montanha da Perdição, eu achei incrível. A arte dela é linda, tá? E a sinergia, o efeito dela é perfeito. É o seguinte. Vira, paga um de vida, adiciona uma mana preta ou uma mana vermelha. Paga 3, vira. Ela causa 1 de dano a cada oponente. Paga 5, 6, 7, vira. Sacrifica ela e um artefato lendário. E você escolhe até duas criaturas e destrói o resto. Ative apenas como feitiço. Cara, não sei se isso vai ser uma carta... Não me parece ser uma carta de Power Level alto, nem no Commander, tá? Pra ser muito honesto. É muita mana, você tem que sacrificar um artefato lendário pra fazer isso. Mas o flavor disso é surreal de perfeito. Perfeito. E aí a gente vem com o Gandalf. Aí, cara... Isso aqui me irritou muito. Primeiro, vamos lá. Gandalf the Grey. A gente já sabe que ele vai ter, acho que pelo menos, 3 versões. S mais 2. Inclusive, uma das versões é da ilustração da Magalive Leneve. Tá lindíssimo. Uma coisa que ele falou em live... Esse barulho agora foi o Yoda deixando o osso cair no chão, né? Uma coisa que ele disse em live, o Blake, é que não vai ter Planeswalkers nessa coleção. Eu, honestamente, não gostei disso. Ah, Tiago, mas faz sentido. Não existem vários plan... Beleza. Em Dungeon and Dragons, Baldur's Gate, eles transformaram personagens, por exemplo, como o Elminster em Planeswalker. Então, assim, eu não vejo porque personagens como Gandalf, Saruman, ou até mesmo o próprio Sauron serem Planeswalkers. Pelo menos ter uma dessas versões, mesmo que não fosse uma carta tão absurda. Mas, enfim, isso aí é uma questão muito pessoal. Queria saber o que vocês acham dessa questão, tá? Deixa nos comentários. O Gandalf eu gostei. Ele, inclusive, saiu ontem no site da IGN, né? Custo 5, 3, 4. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, você escolhe uma que não foi escolhida. Você vira ou desvira uma permanente alvo. Ele causa 3 de dano a cada oponente. Copia uma mágica instantânea ou feitiço que você controla. Você pode escolher novos alvos. E você coloca ele no topo do seu Grimório. Ou seja, ele basicamente tá ali, vem, faz um monte de efeito bacana e sai do jogo. Tipo, volta pro Grimório. Lembra alguma coisa? Lembra ali o que aconteceu ali na... em Moria, né? Enfim. E aí, aqui, cara, é uma parada que eu achei. Eu não entendi até agora. Inclusive, se você entender, se você entendeu isso aqui, me deixa nos comentários pra eu entender. Não sei se é uma coisa dos livros e aí no filme foi diferente. Gente, you cannot pass, tá? É a famosa frase do Gandalf quando ele vira pro Balrog e manda You shall not pass! E plá! Destrói ali a parte da ponte. O Balrog vai pro caralho. Gente, you cannot pass... Não sei. Não sei se isso é uma frase do livro. Mas assim, não colocar you shall not pass... Pra mim é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Porque é icônico. É tão icônico quanto They're taking the hobbits to Isengard. Mano, se você gosta um pouco de São dos Anéis e você não conhece a frase You shall not pass e They're taking the hobbits to Isengard, amigo... É isso. Você não conhece São dos Anéis. É isso. Vamos pra frente aqui? Aqui tem, cara, duas cartinhas incríveis. Primeiro, muito está se falando, obviamente, da releitura dos personagens de Senhor dos Anéis. Eu já dei minha opinião sobre isso. Está aqui no canal. Não vou entrar nessa discussão novamente. Eu entendo que tem pessoas que se dizem puristas, fãs da obra e que gostariam de ver as cartas sendo representadas da forma com que elas viram no filme. Ou perfeitamente como foram descritas no livro. Eu entendo isso. Eu não entendo fãs que passam do ponto e começam a atacar a empresa, atacar a carta, atacar a ilustração, atacar o ilustrador. Para poder defender o seu gosto. Aí, vocês já sabem qual que é o nome disso, né? Não vou entrar mais nesse assunto, mas esse é o meu ponto. Você pode não gostar. Você pode ser uma pessoa que realmente... Eu li muitas mensagens assim no outro vídeo. Ah, eu queria muito que a carta parecesse o Aragorn. Porque, pô, eu sou fã do Aragorn e dos cinemas. Eu também, pô, adoro o Viggo Mortensen. Aí eu te pergunto. O que esse cara aqui tem a ver com o Faramir? O que esse cara aqui tem a ver com o Faramir do filme? Absolutamente nada. Vocês acham que alguém vai... Eu vou esperar o dia que eu vou ver a comunidade reclamando que esse cara não parece o Faramir. E aí a gente sabe o que isso significa, né? Mas eu quero falar da carta. Reprive. Custo 2, instantânea. Devolve a mágica para a mão do seu dono. Compre uma carta. É o Remand branco. Essa carta eu acho que tem potencial para ver o jogo no Modern. E assim, eu vou querer uma cópia dela para todos os meus decks brancos de Commander. Sabe aquele não pode ser anulado? Ou então aquele, putz, só preciso de voltar para o meu turno para eu ganhar. E o opponent fala aí. Vau! É, é... Como é que é o nome daquilo? É, é... Cyclonic Rift no Overload. Aí tu, não, tranquilo. Devolve para a mão e faz no próximo turno. Ih, não tem próximo turno. Tô te batendo aqui e já um brulei você. Uou! E aí, do lado do Reprive, tem Tom Bombadil. Esse aqui, galera, é um personagem para quem lê os livros, tá? Se eu não me engano, ele aparece no primeiro livro, A Sociedade do Anel. Se eu não estou enganado, é logo quando os Hobbits saem do condado. Acho que é antes deles chegarem no Pônei Saltitante ou depois. Eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que é antes deles encontrarem o Aragorn. Que eles encontram o Tom Bombadil. Tem mais de 15 anos que eu li os livros e eu nunca mais relio os livros, tá? Só para vocês não ficarem me coisando. Se vocês sabem a história, coloquem nos comentários. Ajuda todo mundo, tá? Não me critiquem. É, eu... Tenho poucas lembranças do livro. Tenho muito mais lembranças dos filmes, já que eu assisti 300 mil vezes. Tom Bombadil vai ser um comandante para a saga, gente. Custo 5,4,4. Enquanto tiver quatro ou mais marcadores de lore entre as sagas que você controla, ele tem Hexproof e Indestrutível. E toda vez que um capítulo final de uma saga que você controla resolver, você revela cartas do topo seu Grimório até revelar uma saga, coloca o campo de batalha e o resto no fundo do seu Grimório numa ordem aleatória e essa habilidade triga uma vez por turno. Cara, assim, é impossível ver esse cara e não querer montar um comandante de sagas pra ele. Adoro essas ideias novas, criativas. E aí, vamos lá, né? Olha o que que eles falaram, gente. Eles vão lançar o bilhete premiado do Willy Wonka. Só que ao invés de serem cinco crianças premiadas, vai ser apenas uma criança. No mundo todo, vai ter essa versão aqui. Obviamente que a gente não vai abrir. Eu, você, a gente não vai abrir. Vai ser provavelmente um europeu, um americano, um japonês que vai abrir essa carta aqui. E o que que a gente vai fazer? Vai baixar essa imagem, vai mandar imprimir, vai fazer bonitinho e você vai ter sua cópia de The One Ring Serialized 1 barra 1 na sua casa. É isso. Pronto. Muito lindo, tá? Essa daqui, diferente dessa versão, essa que eu achei muito linda. Muito linda. Com a escrita em élfico, né? Muito linda. E aí, eles falam aqui, né? Quais as chances, né? Tem quatro tipos de versões. A versão normal, a versão full art de bundle. Isso aqui vai vir, todo bundle vai vir uma carta dessa. Inclusive, deixa eu ver se eles botaram, eu acho que eles botaram mais aqui pra frente, eu vou falar. No bundle vão vir quatro cartas promo. Quatro. O Anel, o Frodo, o Sam e o Gollum. E aí tem a arte estendida, normal, né? Sem ser alternativa. E essa daqui que só vem um no mundo todo. E a boa sorte, você vai ficar milionário se você achar essa carta. E aí, e os anéis do poder, né? E os três anéis pros reis élficos? E os sete anéis pros anões? E os nove anéis pros homens? Pros homens safados? Né? Então aqui, ó. Sol Ring, isso aqui eu achei maravilhoso, tá? E olha o conceito. Isso aqui eu achei maravilhoso, tá? Isso aqui eu achei maravilhoso. Vai ter... É... Três... Cara, é... Cadê? Ó. Três mil Sol Rings com a ilustração dos elfos. Não foil no mundo todo. E trezentos foil. Vai ter sete mil pros anões e setecentos pro foil. Sete mil não foil e setecentos foil. E nove mil pros humanos não foil. E novecentos pros foil. Cara, isso é sensacional. Isso é exclusivo de Collector Booster. Então assim, guys. Ou você vai pagar uma grana absurda nisso aqui. Nesse Sol Ring. Esse Sol Ring vai valer muito dinheiro. Principalmente o foil. Ou você tem que dar uma sorte absurda de abrir muito Collector Booster. Assim, pô, desculpa. É... Não é algo que eu pagaria pra ter, tá? É assim, eu sei que eu falei que eu quero ter a coleção do Sol do Anéis e tal. Não sei o que. Mas pô, não dá. Não tem como. Se eu tiver a sorte de abrir isso, beleza. Se não, eu não vou pagar... É... Sei lá. Dez mil reais num Sol Ring, tá ligado? Mas assim... É sim um item de colecionador absurdo. Absurdo. Eu achei isso aqui absurdo, tá? A ideia é maravilhosa. São os Anéis de Poder sem ser o um anel. Então... E aí, vamos lá. Isso aqui a gente já viu, né? Blá, blá, blá. Não sei o que, sei o que lá. Datas, rapaziada. Datas importantes, tá? É... Os previews começam dia 30 de maio. Maio. Então, assim, calma. A gente não vai falar muito sobre o Sol dos Anéis agora mais pra frente. Porque agora tem Marcha das Máquinas. Então, lá em 30 de maio começam os previews. Eles vão até junho, né? 9 de junho. Sendo que dia 8 tem o preview do Commander com as decklists. Vamos falar de Commander daqui a pouco. Então, dia 9 de junho temos todas as cartas já aí. Dia 16 a 22 de junho, pré-release. Então, vai ter pré-release pra essa coleção. E se eu fosse você, não ficaria fora. Se você é fã de Magic dos Seus Anéis, procuraria uma loja próxima. Obviamente, estarei na Epic jogando esse evento. E vai ter várias outras coisas, né? Launch Party, né? Que é os eventos, as festas de lançamento. O Gift Bundle vai sair lá em 7 de julho. Quase um mês depois do... Não, meio mês, né? Nem meio mês. Enfim, uma semana, umas duas semanas depois. Uma semana e meia. E aí vai ter muita coisa. Commander Party, Celebration Events, Story Championship. Cara, vai ter muita coisa em volta dessa coleção, beleza? Aqui eles já... Nossa, moleque. Isso aqui eu tinha que ter esquecido. Realms and Relic Box Toppers and Buy a Box Promo. Então, ó. É... Cada produto de Seus Anéis, sendo o Draft Booster Box, Set Booster Box e Collector Booster Box, vai incluir uma Relíquia Box Topper. Isso aqui já não é uma novidade no Magic, né? Já fizeram em algumas coleções isso. Principalmente as Masters, alguma coisa. E olha, eles deram uma pequena, né, amostra do que pode vir. Primeiro, The Great Hand. Uma carta muito boa, que tá precisando muito de reprint, né? Tá bem cara. Vai vir como The Party Tree. É... Snaring Bridge. Vai vir como Bridge of Khazadun. E Wasteland como Valley of Gorgoroth, tá? Três cartas incríveis pra mim. Eu espero que eles mantenham o nível dessas cartas nas outras Box Toppers. Porque são três cartas incríveis. Três ilustrações incríveis. E eu, honestamente, queria que eles mantivessem isso, tá? Obviamente, tá? Isso aqui não quer dizer que isso vai ser legal no Modern. Ou Esteland vai ser legalizado no Modern. Não. Inclusive até, tá vendo, ó. Se atentem sempre ao símbolo da coleção pra você saber. Óbvio que Snaring Bridge é legal no Modern. Inclusive é uma carta... É... É... Hoje em dia eu não sei se tanto. Antigamente era uma carta bem... Bem forte. Bastante jogada. Mas é uma carta que joga a Modern. É um grande. O The Great Hand pode jogar também. Mas não conheço nenhum deck que jogue com isso. O Esteland é uma carta muito jogada no Legacy. Beleza? É... Passando aí pra baixo. A gente tem essa promo de Baia Box, né? O brochezinho de Lorien, né? Que é o Trail Blazer's Boots. Isso aqui é pra comandeiro mesmo, né? É... É... A criatura equipada tem... É... É... Travessia de terreno não básico. Custa dois. Dois pra equipar. E aqui tem o... Como eu falei, né? Alguns flavors text dessa coleção tão incríveis, né? Então... É... Tipo, traduzindo aqui livremente. É basicamente o que o Aragorn fala quando... É... Eles estão caçando os Uruk-Hais. Que levaram o... Os dois Hobbits. O Merry e o Pippin. No final do primeiro filme, né? Pro começo... Ali no comecinho do segundo filme. É... Das duas torres, ele... Ele encontra o broche de Lorien. E ele fala, né? Os broches de Lorien não caem ao acaso. Então, ele se liga que... Pô... Eles estavam vivos. Porque eles deixaram aquele rastro pra eles. Incrível, incrível. Arte incrível. Incrível. Quero muito isso. E aí vem o Starter Kita, né? Que deu o que falar. Não vou ficar aqui novamente me delongando. Me estendendo nessa discussão. Enfim. Cada um sabe o que quiser. Ah, Thiago, não gostei. Não compra. Ignora. Segue a sua vida. Não vai fazer textão, textinho. Não vai. Não vai, cara. Pelo amor de Deus. É... Aragorn e Arwen casados. A gente vê que eles foram nerfados, né? Falei isso em live. É... A Wizards pegou os dois... Duas... Duas... É... Lendas, né? Duas... Dois ícones da história poderosíssimos. Juntou. E aí perderam o poder. Por quê? Porque eles estão casados. Foi isso que a Wizards quis dizer. Você casa, você perde seus poderes. É isso. Porque essa carta é muito fraca. E tem o Sauron. É... E que é uma carta bem ok também. Mas lembrando que isso aqui é starter kit, tá? Você que joga médica há muito tempo. Isso aqui não é pra você. A não ser que, obviamente... Por exemplo, eu gostaria... Eu quero pegar isso aqui. Pra ter na minha coleção. Sei lá. Mas... Não é que isso aqui vai agregar muito. Vale muito dinheiro. Não, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é mais pra quem tá começando. Aqui estão as cartas, né? A Aragorn, que já tinha sido licado. E o Sauron. O Sauron custa 5,4,4. Quando ele entra em campo de batalha, você ganha o controle de uma criatura que o oponente controla. Desvira ela. Ela ganha ímpeto. E aí você pode pagar 3. Essas criaturas você controla mais 2, mais 0. Até o final do turno. E cada oponente perde 2 de vida. Beleza? Aí tem o bundle. Já foi falado... Já falei aqui. Aí, aqui é o bundle, tá bom? Bem lembrado. Isso aqui são as 4 versões das cartas que vêm no bundle. Então assim, esse bundle provavelmente vai ser um bundle caro. Eu imagino que esse bundle vai estar por volta de uns 500 reais. Um preço bem acima de um bundle normal. Mas ele já te garante uma versão do Frodo, do Sam, do Gollum. E do anel. Do um anel. Ali no momento em que eles estão chegando na montanha. É que eles não mostram, né? É porque na live eles mostraram essa ilustração aqui sem os frames, né? Então naquele momento onde eles estão jogando o anel na montanha da perdição pra ser destruído. E o Gollum vai de base junto com o anel. Basicamente é isso. É uma carta mítica, duas incomuns e uma rara a mais num bundle. Com uma versão diferente, né? É... Aí a gente vai ter o pré-release. Commander Dex. Aqui eu já quero chamar a atenção que esse Sam tá lindo. Eu adorei essa ilustração. Tá? Custo 3, 2, 4. Ele é parceiro do Frodo. Então o Frodo vai ser... Não foi revelado ainda, mas não é esse Frodo. Não é esse Frodo. Ó, esse é o Sauron's Bane. Esse aqui é o Frodo Adventurous Hobbit. E vai ser um deck baseado em um food, né? Em comida. Token de comida. No começo do combate soturno você cria um token de comida. E as habilidades do token de comida custam um a menos pra ativar. E esse aqui é o Radagast. Que é um mago assim como o Saruman e o Gandalf. É um dos magos, né? Poderosos ali da Terra-média. Ele só apareceu... Ele não aparece em Senhor dos Anéis. Ele aparece no Hobbit. Se eu não me engano, acho que no segundo livro. No segundo filme que ele aparece. Não lembro se ele aparece no primeiro. Mas enfim. Acho que no segundo que ele tem um destaque ali a mais, né? E eu adorei a ilustração dele também. Embora eu tenha achado a carta muito fraca. Custo 4, 3, 5. O ar de 1. As bestas e pássaros que você controla tem o ar de 1. Toda vez que você conjura uma mágica com custo de mana 5 ou maior. Você cria uma besta 3, 3 ou um pássaro 2, 2 com voar. Então eu honestamente não sei. Se tiver um deck pra ele. Provavelmente não vai ser um deck de Big Spells, né? Enfim. Aqui o Sol Ring incrível. Só essa arte aqui. Eu já tô muito maravilhado com essa arte. Assim, eu vou querer ter a quantidade de Sol Ring que eu consegui ter. Infelizmente como isso vem nos decks, né? Eu imagino... Eu acho que isso não vai vir na coleção normal. Então não sei se isso vai ter foil. Mas cara, sensacional essa versão de Sol Ring, tá? E aqui os produtos, tá? Então a gente vai ter o Riders of Hohan, que é um deck G-Sky, branco, vermelho e azul. E provavelmente deve ser um deck focado em humanos e cavaleiros, né? Que são os Riders of Hohan. Se não for isso eu vou ficar abismado. Temos aí o Food and Fellowship, que é um deck Abizan, branco, preto e verde, com o Frodo e o Sam. Então é um deck que é baseado em comida. Vamos ter aí o Elven Council, né? Verde e azul. Provavelmente o Radagast deve vir nesse deck, né? E é o deck que é baseado nos Elfos, tá? Nos Elfos. Vai ter o Elrond, já tá confirmado. E por último, o The Hosts of Mordor. Que obviamente tinha que ter um deck do mal, né? Provavelmente um deck cheio de demônio, de capiroto, com Sauron, com os Nazgul, com... Com Orcs, Uruk-Hais e os Dragon of Razors. E vai ser um deck Grixis, né? Azul, preto e vermelho. Eu quero ter todos eles, na versão original, sem mudar. Imagino que isso aqui vai custar, no mínimo, uns 600 reais, pelo que já estão ventilando aí na internet. Triste, muito triste. Até o Yoda ficou pistola. Até o Yoda ficou pistola. Mas é a vida, rapaziada. E por último aí tem, enfim, já falando... Ah, beleza. Terrenos, não gostei. Não achei horríveis. Mas não achei que foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito, tá? Minha opinião. Pô, adoro os mapas de Senhor dos Anéis. Adoro, cara, mas... Não, não... Pra mim, ficou, tipo, muito descaracterizado. Ficou muito esquisito, tá? Não me parece que isso é uma planície. Não me parece que isso é uma ilha. Assim, não faz sentido. Eles não formam um mapa maior. O que pra mim não faz sentido nenhum. Então, assim, honestamente, cara, eu... Assim, odiei é muito forte. Mas eu não gostei disso aqui. Achei que poderia ter sido bem melhor, tá? Agora, o que eu amei... O que eu amei foi essas versões de... Como é que eles chamaram? É... Ring Frame. Ring Frame. Eu não vi, até agora, nenhuma feia. Amei todas. Essa aqui do Frodo, do Sam... O Sam carregando o Frodo ali na montanha da perdição. O Frodo se escondendo, né? Do espectro. É... Depois o Gollum ali dentro da caverna dele com o anel. Cara, incrível. Eu amei todas. Olha o Tom Bombadil, cara. Parece até o Child of Alara, né? O Gandalf, maravilhoso. Essas versões estão maravilhosas. Tudo que eu vi, até agora, dessas versões aqui, eu adorei todas, tá? É... Vai ter 30 cartas lendárias em momentos épicos da história. 30. Então, bastante colecionável, né? E aí, por último, nós temos aqui o... As outras versões, né? A montanha da perdição, eu achei... O... A versão original dela, de ilustração, incrível. Essa aqui eu achei um pouquinho mais do mesmo. Já o Condado, The Shire, eu achei a versão original dela. Eles não botaram aqui. Eu achei um pouquinho feia. Essa aqui eu achei incrível. Parece uma pintura, óleo, né? Linda, linda, linda. Essa aqui eu achei linda. Essa aqui é o seguinte. Ela entra campo de batalha virada. A menos você controla uma criatura lendária. Vira de cinema verde. Ou paga dois. É... Vira uma criatura que você... Uma criatura desvirada e cria um food token. Não gostei, assim. Achei bem fraco. Power level bem baixinho, realmente, do que apareceu até agora. Vamos ver se vão vir coisas melhores. Aí aqui, Borderless, blá, 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 blá. Whiskas, sachê. E aqui a gente já tinha visto isso no passado, né? Que nós teremos aí... É... Vão ser... Dezoito cartas que juntas vão formar esse... Esse panorama dessa guerra, né? Do anel. Incrível. Cara, eu quero muito ter isso aqui, tipo, num quadro. Uma parada foio. Eu espero que não tenham cartas muito caras aqui no meio delas. Provavelmente vai ter, né? É... Pra gente poder... Pra poder fazer esse quadro que pra mim vai ser... Tem um nome... Eu acho que tem um nome que eles chamam isso, né? Mas, enfim... É... É um quadro que eu quero fazer com todas essas cartas. Eu espero que eu consiga montar esse... Esse quadro. É... Jumpstart, Site Booster, Draft Booster, e aí mais do mesmo. É... É isso. Vai ter o Secret Lair, eu acredito que no final do ano. E, rapaziada, é isso! Senhor dos Anéis está chegando! O hype é real! Eu tô muito animado, cada vez mais animado, mas vamos ter que esperar até 30 de maio pra realmente começar ver as novas cartas da coleção. Eu acho que o que eles apresentaram hoje já foi bem legal pra dar um começo de hype, mas eu acredito que o melhor dessa coleção ainda está por vir. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like. Avisei no último vídeo aí que saiu que nossa porcentagem aí tá mais ou menos em 10% só das pessoas que assistem. Deixa o like. Hoje eu nem pedi no começo do vídeo, tô pedindo no final. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o likezão aí. deixa nos comentários o que vocês acharam desse first look da coleção de Senhor dos Anéis. Quais são as expectativas de vocês e não deixem de se inscrever no canal para mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Valeu!